Tá sim. Beleza. Bom, pessoal, agora a gente vai estudar o último mecanismo evolutivo. Vocês vão perceber que, de todos que nós estudamos até agora, ele é o mais simples de entender, mas ele tem um modelinho matemático também, tá? Como tudo em evolução, né? Praticamente, a gente tem os modelos matemáticos. Basicamente, o fluxo gênico, ele faz referência à transferência de genes de uma população para outra via migração dos organismos, tá? Alguns autores, o Hidley é um deles, ele utiliza o termo migração ao invés de fluxo gênico. Só que a migração, basicamente, ela faz referência ao movimento dos organismos na paisagem geográfica e esse movimento de uma população para outra. Para ter significado evolutivo, a variação genética, ela precisa ser transferida para gerações futuras, tá? Então, somente o movimento dos organismos ao longo da paisagem geográfica não é suficiente. É importante que esses organismos, eles... Eles... Cheguem em outras populações, acasalhem e produzam descendentes férteis, né? E aí, só é possível a gente pensar essa perspectiva considerando o fluxo dos genes ao longo das gerações e não só o fluxo dos organismos ao longo da paisagem geográfica, tá? Mas, basicamente, o fluxo gênico, ele tem a ver... Então, imagina aqui que tem uma população de besouros verdes, uma de besouros marrons, e aí, um besouro, né? Dessa população de besouros marrons migra para essa outra população, consegue cruzar e produzir descendente fértil. E aí, esse gene, né? Que tem a característica cor marrom pode ser transmitido para a geração seguinte. Certo? A origem da variação, ela ocorre por mutação, mas é possível que novidades evolutivas cheguem em outras populações a partir do fluxo gênico. Então, mutações podem ocorrer, né? De forma diferencial em diferentes populações, mas elas podem chegar até outras populações via fluxo gênico. Desculpem. Então, basicamente, o conceito de fluxo gênico tem a ver com essa questão do movimento dos genes entre as populações e entre as gerações. Certo? Populações que têm fluxo gênico, elas tendem a manter a mesma variação genética, tá? Então, quando a gente compara, por exemplo, a variação genética entre duas populações que têm fluxo gênico, elas tendem a ser parecidas. Porém, se a gente analisa a variabilidade genética dentro da população, ela tende a aumentar. Então, imagine, por exemplo, que tem uma população que tem gene A, B e C. Certo? Aí, a outra população tem os genes A, C e D. Certo? Aí, o gene B dessa população vem para cá e o gene D dessa população vem para cá. Certo? E aí, as duas populações passam a ter os genes A, B, C e D. O estado ancestral eram três genes. O estado atual, em virtude do fluxo gênico, é quatro genes para as duas populações. Então, se eu comparo a variabilidade, eu tenho quatro aqui e quatro aqui, então a variação é menor. Porque é a mesma variação, né? Só que se eu imagino a situação ancestral que era de três genes, então a variação atual é maior. Então, a variação entre as populações tende a diminuir, mas dentro das populações tende a aumentar. Vocês entenderam isso, pessoal? Porque isso é um conceito muito importante do fluxo gênico. Até o momento, sim, Galego. Porque, assim, inclusive uma das perguntas é sobre isso, tá? E normalmente os alunos erram, porque a variação entre populações, ela diminui, porque elas ficam mais ou menos iguais geneticamente. Por isso que a variação entre diminui. Só que como elas recebem variabilidade genética nova, além da mutação, então a variação dentro da população aumenta. Certo? Então é muito importante. Porque isso aí, o pessoal erra pra caramba. E aí, por que eu estou chamando a atenção disso? Se a variação entre as populações, ela se mantém parecida, ou seja, a variação entre as populações diminui, porque elas são mais geneticamente parecidas, significa que elas tendem a não especiar. Então, populações que estão sobre a ação do fluxo gênico, elas não evoluem para outras espécies, tá? Então, enquanto houver fluxo gênico entre as populações, elas tendem a se manter da mesma espécie. E aí, pra que haja a evolução para uma nova espécie, é importante que esse fluxo gênico cesse. E aí, pra o fluxo gênico cessar, vai ser assunto da nossa aula da semana que vem. Que a gente vai discutir como é possível, né, que as espécies evoluam. Ou seja, como é que é possível que o fluxo gênico deixe de ocorrer entre populações. Certo? O fluxo gênico, né, ele traz novidade evolutiva, e essa novidade evolutiva, ela fica sobre a ação, né, da deriva e da seleção natural, que foram os processos que a gente estudou anteriormente. Também é possível, né, que o... Porque, assim, há o fluxo gênico, mas a gente tem que pensar que a variabilidade genética pode chegar na população, e ela pode ser extinta quando chega. E aí, essa variabilidade pode ser recuperada por novos eventos de recolonização. Então, veja, o fluxo gênico, ele está relacionado, né, ao movimento, né, dos alevos entre as populações, só que pode ocorrer, né, o indivíduo chega, cruza para os descendentes, só que o descendente, ele morre. Então, pode ter extinção. E aí, novos indivíduos contendo aquela variabilidade genética podem recolonizar aquela área. Então, é possível, né, na verdade, é pouco provável que o único evento de fluxo gênico seja capaz de levar a variação genética de uma população à outra. Então, a gente espera que, ao longo da história do fluxo gênico, vários eventos de extinção e recolonização ocorram, até que aquela variante genética seja mantida nas populações, certo? E é possível a gente fazer estimativa do fluxo gênico, que a gente vai discutir agora. Existem métodos diretos de avaliar fluxo gênico e métodos indiretos, né? O método direto, vocês vão perceber que ele é um pouco mais complicado de ser feito, então, geralmente, a gente faz métodos indiretos, mas eu vou trazer aqui dois exemplos para vocês de métodos diretos. Um dos métodos diretos é o de marcação e recaptura. Então, basicamente, indivíduos de uma determinada espécie são coletados, eles recebem algum tipo de marcação, né? Um chip, uma pulseira, algum identificador. E aí se avalia, né, até onde esses organismos chegam. Então, marca e depois recaptura e aí tenta ver onde... Então, eu libero, por exemplo, os indivíduos de uma determinada área, dali algum tempo depois eu tento recapturar e eu vejo até onde eu consigo recapturar os indivíduos marcados. Obviamente que você não consegue recapturar todos, né? Mas você consegue fazer uma amostragem dos indivíduos que você efetivamente marcou. Um exemplo foi o que foi feito por Blair, em 60, né? Com esses lagartos da espécie Selaporos Oliváceos. E aí eles estimaram, a partir de marcação e recaptura, que essa espécie, ela pode se distribuir até 10 hectares dentro de uma área, né? Que vai compreender mais ou menos 225 a 270 indivíduos, né? E eles observaram que as fêmeas, elas se deslocam 29 metros a mais que os machos, né? Então, os machos, eles tendem a se deslocar até 78 metros. Então, eles ocupam uma área de 10 hectares. Essa área, ela é coberta por mais ou menos de 225 a 270 indivíduos. Os machos, eles se deslocam a cerca de 78 metros. E as fêmeas, além de 78 metros que os machos deslocam, elas deslocam 29 metros a mais. Certo? Então, esse é um exemplo de estimativo de fluxo gênico a partir, né? Dessa distribuição e migração ao longo da paisagem geográfica. Existe uma outra forma, que é utilizar algum tipo de marcador genético. Isso não é feito mais, tá, pessoal? Mas foi muito feito no século XX. Então, basicamente, eram inseridos indivíduos com alguma mutação genética. Foi feito com drosófila, né? O caso de drosófila psiodobscura, que é aqui na figura. Então, o Dobijansky-Rite, em 1943, eles distribuíram cerca de 4.800 indivíduos com gene mutante para olho laranja. Então, esse gene não existe na população, mas é possível se obter por... Aleatoriamente, a gente obtém alguns mutantes de drosófila. Inclusive, no laboratório aqui, a gente conseguiu um mutante com aço dobrada, que é o mutante curly. Alguns mutantes você consegue manter, outros não, né? No caso desse mutante que a gente obteve aqui no laboratório, quase virada, a gente não consegue manter. Mas, nesse caso aí, os mutantes de olhos laranjas, eles são facilmente produzidos em laboratório. Sim, na verdade, você tem lá um indivíduo que tem a mutação e é possível você manter, produzir descendentes, né? Em larga escala. Então, eles liberaram 4.800 indivíduos de olhos laranjas e aí depois, de algum tempo, eles fizeram coletas e aí eles avaliaram até onde existiam indivíduos com olhos laranjas, né? Que significava que poderiam ser os mesmos indivíduos que eles liberaram ou descendentes deles, né? Que levavam a característica desses olhos laranjas. E aí eles avaliaram que a área de dispersão, né, de drosófila pseudobscura era de cerca de 250 metros, certo? Então, a partir desse marcador, eles não fizeram, colocaram marcador externo, na verdade, utilizar como marcador uma característica genética que alguns indivíduos da espécie apresentam. Esse estudo do Dobijansky mostrou, é do Dobijansky e do Wright, né, mostrou que a dispersão é de 250 metros, porém, com drosófila pseudobscura ainda, outros estudos foram feitos e já se encontrou, inclusive, dispersão muito maior que 250 metros, tá? Então, talvez se esperar um período maior de tempo, é possível encontrar, né, localizar essas moscas de olhos laranjas até uma distância maior, certo? Hoje em dia isso não é feito porque, imagina, você coloca na natureza um indivíduo... Tudo bem que não é um mutante induzido, né, é um mutante que você produz... A gente trabalha muito com isolinhagem em laboratório, né, então a gente pega a fêmea da natureza e aí a fêmea, ela vai produzir os descendentes em laboratório, então a gente sabe que pelo menos 50% da variação genética da população veio daquela fêmea, né? E aí tem muito cruzamento preferencial, cruzamento endogâmico pode expor esses genes, né? E aí, no caso, a gente acaba produzindo esses mutantes em laboratório, não é tão raro, assim, a gente produzir, né? Inclusive, existem stock centers, né, que você consegue comprar linhagens, né, com essas mutações, né? Então, drosófila de olho branco, drosófila com asa vestigial, drosófila com olho marrom, então você consegue ter esse repertório, né? Infelizmente, a gente tinha, era da espécie da pirâmide indianos, que é a que a gente estuda, a gente tinha esse mutante numa coleta que a gente fez em Uberlândia, mas infelizmente a mutação curly, né, que é essa mutação que a asinha, ela faz tipo um caracolzinho na ponta, ela reduz a capacidade reprodutiva. E aí é muito difícil manter em laboratório, a gente conseguiu manter, acho que por duas ou três gerações, e aí a gente perdeu toda a linhagem de mutante, né? E aí nunca mais a gente produziu, né, mutante de desapriolos indianos no laboratório, mas pelo menos a curly a gente tinha, certo? Os métodos indiretos, eles são baseados principalmente nas frequências dos genes, tá? Nas frequências alélicas. E o cálculo, ele é feito, né, então esse índice, que foi um índice que foi proposto pelo Wright, né, Então esse mesmo parceiro aqui do Dobijansky, ele propôs uma forma de se avaliar o fluxo gênico de maneira indireta a partir da variação genética nas populações, que é essa estatística chamada estatística de Wright. E esses métodos, o que eles fazem? Eles são baseados, né, nas variações das frequências alélicas. Então aqui a gente tem uma figura que mostra, né, cada cor aqui corresponde à frequência de um alelo, tá vendo? Aqui é um loco gênico. Na verdade, aqui eles estudaram dois locos gênicos, né, o loco da DH e o loco da LDH1, que são locos que apresentam polimorfismos. Então vejam aqui que o LDH1 apresenta três alelos, né, o alelo 104, o alelo 100, o alelo 96, e o loco ADH apresenta quatro alelos, né, o alelo 71, o alelo 100, o 107 e o 114, certo? Para esse roedor aqui. E aí vejam que cada população, né, aqui é a frequência desses alelos em diferentes populações, então vejam, por exemplo, que para essa população aqui, no canto superior, que os pesquisadores chamaram de população 1, vejam que basicamente eles apresentam 100%, né, do alelo 100 para a DH e 100% do alelo 100 para a LDH1. E aí comparando essas diferentes frequências alélicas, é possível estimar o fluxo gênico entre as populações. Ou seja, quanto mais similar forem essas frequências alélicas, maior o fluxo gênico, quanto menos similar, menor o fluxo gênico, certo? Essa estatística chamada de FST, na fórmula, né, do Wright, ele utiliza o NM, que é o número de imigrantes, certo? Mas, para você calcular o NM, tem um desdobramento dessa fórmula, que ele é baseado nas frequências alélicas, certo? Então a gente chega no NM a partir da FST, mas para isso a gente usa, é possível, né, fazer esse cálculo a partir das frequências alélicas. Então aqui, só para vocês terem uma ideia, essa aqui é uma tabelinha que eu tirei do Futuíma, Então veja que aqui tem, né, foram comparadas 12 populações, né, do roedor de rabo preto, de uma região, e aí foram utilizados esses locos gênicos todos aqui, né, o ADA, o GDH, o GOT2, o NP, o 6PGD, o PGM, e aí foi avaliado o fluxo gênico, né, a partir do FST. E aí, para cada loco alélico, os pesquisadores obtiveram um valor, né, de FST, e é possível, que é a taxa, né, de fluxo gênico, e aí é possível estimar o número de imigrantes. Não sei se vocês conseguem perceber aqui, que quanto menor é o FST, maior é o número de imigrantes. Por exemplo, quando o FST é 0,0168, o número de imigrantes é 1463. Se o FST, por outro lado, é 0,0809, o número de imigrantes é 2,84, certo? Então, quanto maior é o valor de FST, menor é o número de imigrantes. Quanto menor o número de imigrantes, menor é o fluxo gênico. Então, significa que baixos valores de FST, significa que as populações são muito parecidas. E altos valores de FST, significa que as populações são muito diferentes. Portanto, populações que são mais diferentes indicam que o fluxo gênico é menor. E populações que são mais parecidas do ponto de vista genético, significa que o fluxo gênico é maior. E aí, isso se reflete no FST, que um baixo valor de FST significa um maior fluxo gênico. Certo? E aí, ele faz a estimativa utilizando... Se vocês olharem esse mesmo roedor aqui, né? Eles dividem as populações... Está vendo que tem um pontilhado aqui? Eles dividem em regiões, né? E aí, a partir das quatro seções da população, e aí, pensando populações mais próximas, e assim por diante. Mas se vocês olharem aqui os gráficos, né? Então, vejam aqui que populações que são mais próximas, elas têm esses padrões de cor aqui mais parecidos, né? Enquanto populações que estão mais distantes... Então, por exemplo, se eu analiso essas três populações aqui de cima, está vendo que geneticamente elas são muito parecidas, que a proporção aqui de cores é muito parecida? Então, se eu comparo essas três aqui com essas três aqui embaixo, está vendo que aqui existe esse alelo que está representado em branco, que ele está, gente, aqui nessas populações de cima? Então, isso aqui indica que o fluxo gênico entre essas populações aqui é maior do que entre essas aqui. Certo? Pessoal, ficou clara essa explicação? Entenderam como que é possível a gente fazer estimativa a partir da variação genética entre as populações? Sim. Bom, e aí, pessoal? Então, veja que tem esse modelo matemático, né? Então, que a gente calculou pelo FST igual a 1, dividido por 4, né? Vezes o número de migrantes mais 1. E aí, esse FST é uma medida de variação genética, tá? E aí é possível, né? Pensando na maneira que as populações estão organizadas no espaço geográfico, que o fluxo possa ocorrer em maior ou menor intensidade, segundo uma direção ou segundo outra direção. Então, quando a gente olha, por exemplo, essas figuras aqui, imagina que o tamanho dos círculos aqui representa o tamanho das populações. Essas áreas aqui que estão em pontilhado significa quanto essas populações conseguem se dispersar a partir do centro populacional. Então, veja aqui, por exemplo, que aqui, essa população em preto, ela tem maior número de indivíduos que as populações aqui que estão representadas em pretinho menor, certo? E aí, o pontilhado significa quanto, né? Os indivíduos dessa população conseguem migrar. E aí, se vocês observarem aqui, tá vendo que o fluxo gênico, né? A direção da seta indica a direção do fluxo gênico. Tá vendo que o fluxo gênico dessa população maior é maior para as populações pequenas do que vice-versa? Por uma questão probabilística, né, gente? Se a população é maior, é muito mais provável que indivíduos saiam dessa população maior do que das populações menores, certo? Esse modelo no qual há uma população maior e outras populações menores, e o fluxo é maior da população maior para as menores, é chamado de continente ilha, certo? Existe um modelo no qual a probabilidade de fluxo entre as populações é mais ou menos a mesma entre todas elas, tá? Perdão, pessoal, que é esse modelo aqui, que é o chamado modelo de ilhas, certo? Então, quando as populações, elas são organizadas, né, em pequenos grupos, com probabilidade mais ou menos igual de fluxo gênico entre todas as populações, esse modelo de fluxo é chamado de modelo de ilhas, e alguns autores, e talvez o Wagner tenha discutido esse conceito com vocês, chamam essa organização, né, de populações muito próximas e que tem mais ou menos a mesma taxa de fluxo gênico, de metapopulação ou de subpopulações. Então, se vocês escutarem o termo subpopulações ou o termo metapopulação, a gente está pensando em populações que estão organizadas, né, no espaço geográfico, nesse modelo de ilhas, e esse modelo de ilhas propõe que as subpopulações têm tamanho mais ou menos similar, e que a taxa, né, de fluxo gênico entre as populações é mais ou menos a mesma. Então, é como se fosse, né, uma grande população dividida em populações menores, são chamadas de subpopulações, e que essas subpopulações trocam o material genético entre si com mais ou menos a mesma intensidade. Certo? Tem um outro modelo no qual as populações também têm mais ou menos o mesmo tamanho, mas em virtude da sua distribuição ao longo do espaço geográfico, existe uma preferência de fluxo gênico. Então, por exemplo, quando eu analiso aqui esse modelo que é o modelo de Alpondras, as populações que estão muito próximas, elas têm fluxo gênico. Só que quando eu analiso populações mais distantes, a taxa de fluxo é menor. Certo? Então, no modelo de Alpondras, as populações mais próximas têm mais fluxo gênico e as populações mais distantes têm menor fluxo gênico. Recebe esse nome de Alpondras, porque Alpondras são aquelas pedras que tem nos rios que a gente usa para pular, entende? Aí você consegue pular de uma para a outra, de uma que está mais próxima. Então, a ideia de organização das populações é como se cada população ocupasse o espaço de uma Alpondra e populações adjacentes trocam mais material genético do que populações mais distantes. E existe o modelo de fluxo gênico que, na verdade, o fluxo gênico não ocorre, porque as populações estão tão isoladas entre si que não há fluxo. Então, as populações apresentam isolamento pela distância. Quando há esse tipo de organização no espaço geográfico, a chance de especiação é maior. Então, basicamente, quando a gente pensa em especiação em modelos de fluxo gênico, o modelo de ilha é o modelo que apresenta menor probabilidade de especiação, enquanto o modelo de isolamento pela distância é o que apresenta maior probabilidade. E os modelos continente-ilha e Alpondras apresentam probabilidade intermediária de especiação. Entenderam esses modelos, pessoal, de fluxo gênico? É, estudando depois mais, vai dar para entender mais. Sim, eu até sugiro, talvez, que vocês revejam essa aula. Vocês estudem, né, vejam o exercício, e aí voltem e vejam a aula. Porque aí eu acho que vai ficar mais clara a explicação. Mas, basicamente, os modelos, eles tentam explicar as maneiras que as populações podem se organizar ao longo do espaço geográfico. Certo? E aí você pode ter populações que têm um grande número de indivíduos concentrados e aí populações menores no entorno, que é o que acontece com o modelo de continente-ilha. Você pode ter várias populações mais ou menos pequenas, mas que têm alto fluxo gênico entre si, que é o modelo de ilhas. Você pode ter populações que têm tamanho médio e aí o fluxo gênico é mais intenso entre populações vizinhas, que é o modelo de Alpondras. Ou você pode ter populações que estão bastante espalhadas ao longo do país da geográfica e o fluxo gênico praticamente não ocorre, que é o modelo de isolamento pela distância. Certo? Quanto menos fluxo gênico, maior chance de especiação. Então, nesse caso, o modelo de isolamento pela distância é o que apresenta maior probabilidade de especiação e o modelo de ilhas é o que apresenta menor probabilidade de especiação. Certo? Melhora um pouquinho? Ou não? Sim, sim, mas depois na hora de rever a aula e estudar já... Acho que ajuda mais, né? Mas vocês fiquem à vontade para fazer perguntas, tá, pessoal? Depois também, que acho que a hora que vocês forem estudar vai vir mais perguntas. Certo? E aí o fluxo gênico, conforme eu falei para vocês, era muito simples. Basicamente era isso. Certo? E aí o que vocês precisam ter claro da questão do fluxo gênico? Que o fluxo gênico, ele pode ser... O fluxo gênico é um mecanismo evolutivo de aumento de variabilidade genética nas populações, que ele está relacionado ao movimento dos organismos ao longo da paisagem geográfica e da transmissão desses genes que esses migrantes carregam para gerações futuras, nas populações que eles colonizam. Que populações que têm fluxo gênico entre si, elas apresentam menor chance de especiação. Certo? Terceira coisa, que é possível a gente avaliar o fluxo gênico a partir de métodos diretos e indiretos, né? E que os métodos indiretos são os mais utilizados, eles são baseados principalmente na variação genética das populações. A partir de um índice que a gente chama de FST. Então toda vez que vocês viram um trabalho que fala de FST, a intenção dos autores é avaliar o fluxo gênico, tá? É uma medida de fluxo gênico. E que a gente pode estimar os fluxos gênicos, né? A partir desses modelos e a gente pode entender como o fluxo gênico ocorre se a gente entender como as populações, né? De uma mesma espécie se organizam ao longo do espaço geográfico. E essas formas que as populações podem se organizar no espaço geográfico que a gente chama de modelos de fluxo gênico. Que aí pode ser continente e ilha, opondras, ilhas e isolamento pela distância. Certo? Alguma dúvida sobre fluxo gênico, pessoal? Até o momento, não. Muito tranquilo, né? E aí, meninos? Por incrível que pareça, a gente encerra o módulo 3. A gente conseguiu encerrar o módulo 3 hoje. Que eram dois temas, né? Seleção natural e fluxo gênico. A gente acabou discutindo bastante coisa de seleção natural em outras aulas, né? Então, basicamente, nessa aula de hoje a gente discutiu mais a questão, né? Da relação do fluxo gênico, da seleção natural e o valor adaptativo, os tipos de seleção, né? E aí, o fluxo gênico que de todos os mecanismos evolutivos, eu acho que ele é o mais... Ele é o mais simples da gente entender, mas ele é um dos mais difíceis da gente avaliar, tá, pessoal? Porque a gente tem aí, a gente pode usar as ferramentas, né? As ferramentas genéticas para poder fazer isso, só que a estimativa de fluxo gênico ela é muito complicada. Mesmo usando método indireto, método indireto, então nem se fala, ela é bastante complicada. E aí, você já tem condição de fazer todas as atividades no módulo 3, certo? Semana que vem a gente tem atividade síncrona, tá? E aí a gente começa o módulo 4. Só lembrando que vocês têm até o dia 8 de junho para postar as atividades do módulo 3, certo? E aí as atividades do módulo 4 são mais para o final do mês de junho, mas eu não quero falar sobre isso hoje, vou deixar para falar sobre isso na semana que vem. Certo? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Uma pergunta? Certo. Bem tranquilo, né? Então, vou encerrar a aula de hoje. E aí, pessoal, eu vou